Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul O homem brasileiro é, sem dúvida nenhuma, um dos mais violentos do planeta. Nós vamos resistir sempre. Nós nunca iríamos desistir do fato de sermos brasileiros e lutarmos para que o Brasil continue a ser o que é. A parte da história do Brasil é entendível melhor se você entende a violência ao longo desses 500 anos de história. Se tudo der certo no Brasil, nós viramos uma espécie de versão imperfeita de um Estado do Sul americano. Eu acho um pesadelo essa perspectiva. Por que que só os povos indígenas podem ser sacrificados? O que sabemos nós das guerras civis do período da regência?